Olá pra você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou aqui com mais um gameplay de LOL E eu caí com um blitão e a webcam tá bem na minha frente aqui ó Na... No carregamento da tela aí, no meu time tem um blit, tem uma karma, tem um scion, um catarina e um nocturne O time tá bom, e lá em contrapartida tem uma Sona, uma Evelyn, uma Kayle, tem um Phantom e a Tristan Vamos ver o que vai rolar enquanto a partida carrega roda minha vinheta Nessa partida já carregou gente, vou me concentrar, vou falar bem pouco, vou me concentrar no jogo E vamos ver o que vai rolar aqui, faz tempo que eu não jogo LOL, muito tempo Eu vou jogar contra um time que é praticamente... temos lá... 3 danos... 2 danos... e 3 danos de AP Cadê? Eu vou fazer a payoff Cadê? Resistência mágica, contra dano mágico, vou só fazer isso aqui E o botinho Jogou bem pouco de blitz, eu tenho ele, comprei ele, mas eu joguei bem pouco em minhas partidas de blitz Espero que eu acerte alguns kids aí, alguns puxões Qual que é o soco? Acho que é o E né, o soco Puxei Puxei, deu bom Mas eu travei Travei, travei, travei Não sei porque, meu jogo tá assim, ele tá travando muito Não sei porque... Errei Felizmente eu errei esse puxão Merda foi esse Merda foi esse Travou na hora Mas eu não morri Que aí veio pra tentar me matar, mas não conseguiu Ó, tá travando o andamento dos minhas E aí Gente, blitz é muito, muito, muito chato Eu não gosto de jogar de blitz Ele é muito chato Ele puxa um soco e estunda já era E aí Dei bobeira ali Dei muita bobeira Mas por enquanto tá bom, tá equilibrado E aí Eu vou chegar dando outro puxão Merda foi essa que eu não entendi nada A Tristana tá me dando muito dano A Tristana tá me dando muito dano E pra ela eu vou fazer espinhos Cadê? Vou pegar mais armadura Acho que Sion estundou uma só naquela hora E na hora que eu puxei Sion tá vindo Ai, tchau E aí Tchau E aí E aí E aí Tá lento? A distana tá na minha cola. A distana tá muito na minha cola. A distana tá muito na minha cola. A distana tá muito na sua cola. A distana tá muito na sua cola. Vamos lá. Não deu certo. O cara pegou a vidinha ali. Vamos lá. Vamos levar a torre. Continuar assim a gente vai perder rápido. Errei esse puxão, apesar que não ia nem ter dado. Essa aí é a sofrer dano mágico de um efeito, o efeito reduz todo o dano subsequente. Então se eu receber dano uma vez, dano mágico, o outro efeito não vai ter tanto. No caso dá sono. Vamos lá. 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 Tentei fazer um trem aí, mas não deu certo. Não tô conseguindo sincronizar não. Eu nem vi quem é que foi que eu matei. Caraca, eu nem vi quem foi que eu puxei. Foi a Evelyn. Eu puxei a Evelyn invisível, cara. Foi bom demais esse golpe. E aí, os cara tá. 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 Tá quase morrendo. E aí, os cara tá. E aí, os cara tá. Foca essa Tristana, meu. E aí, os cara tá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Os caras estão deixando a Tristana fazer a jogada dela. Foca a Tristana, porra. Foca a Tristana. Foca a Tristana. Foca a Tristana. Vamos lá. Vamos lá. 5.5.16. 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 5.16. 5.16. 5.16. 5.16. 5.16. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, abrita o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo e quando eu estiver online. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí